Olha o cabelo do tio Olha o cabelo do tio Que que o tio é? Que que o tio é, Bia? Lindo Que que o tio é? Bichona É lindo Que que o tio é? O tio é lindo, Bia? O tio é bichona Vem pro nariz dela Estamos eu aqui e minha mãe Com esse calor que tá Sai pra lá